Dia após dia, testemunhas do mundo todo permanecem atentas ao céu. Em diferentes regiões do planeta, são registrados fenômenos de OVNIs que ainda não tiveram explicação. Mas alguns casos chamam mais atenção e a ciência parece chegar ao limite quando as testemunhas são pilotos, controladores aéreos, astrônomos e astronautas. As histórias deles seriam a prova final de que recebemos visitantes. Por que muitos dos envolvidos nesses incidentes temem contar suas experiências? Um fato passado no Brasil permite, como nenhum outro, conhecer mais a fundo o que está por trás desses relatos. Em 22 de agosto de 1985, um estranho episódio colocou em alerta a tripulação de dezenas de aviões que sobrevoavam a área de Foz do Iguaçu, na fronteira entre Argentina e Brasil. E as torres de controle de três países da região. Foi um dos casos de ocorrência de fenômenos OVNIs mais controversos do continente. O hoje comandante aposentado, Carlos Meirelles, era engenheiro de voo em Cruzeiro do Sul. Naquele dia, ele e seus companheiros voavam no que consideravam condições normais. Entretanto, tudo o que sabiam sobre a aviação seria colocado à prova para sempre. A bordo da cabine viajavam sem saber que a torre de controle registrava algo estranho nas telas de seus radares e que seu voo logo seria afetado. Quando nós chegamos, estávamos nos aproximando de Foz do Iguaçu, a torre nos perguntou se nós estávamos vendo um objeto voador não identificado na vertical do campo. Ninguém imaginava que estavam prestes a presenciar um fenômeno que não podiam classificar, apesar da vasta experiência e conhecimento. Meirelles suspeitava que algo mais estaria acontecendo. A paz do voo estava a ponto de acabar em seu momento mais crucial. Durante as manobras de aterrissagem. A gente olhava, não via mais. Quando estava pronto para pousar, dei uma olhada para cima e vi o objeto lá. E é um objeto voador não identificado. O objeto era algo tão estranho que não podia ser identificado como uma aeronave conhecida. Ele tinha uma cor prateada do fosco, tinha a forma de uma bola de futebol americano e parecia que tinha uma coisa cor de laranja no meio, uma cinta circundando, que o pessoal da torre dizia que era uma saia. Nenhum dos cinco oficiais do voo entravam em acordo sobre o que viam. Alguns achavam que fosse um globo. Até que o OVNI realizou um novo movimento, aumentando a confusão. Eu achei que se deslocava muito rápido. E quando ele disse no rádio para a torre, fugiu, subiu para mais alto. De repente, o objeto desapareceu, enquanto o avião se aproximava de Assunção, no Paraguai, após uma breve escala em Foz do Iguaçu. A gente não esqueceu do objeto. E em Assunção, nós ficamos quase duas horas parados lá. E nós nos disseram que esse objeto tinha passado por lá. Subimos que em resistência também ele foi visto. E peguei o binóculo, mas eu não consegui ver. Porque o binóculo, embora se aproximem, ele reduz muito o campo de visão. Então a gente não consegue. Em Assunção, foi confirmado que as torres de controle localizadas na Argentina, Paraguai e Brasil tinham registrado a presença de um objeto estranho em seu espaço aéreo. O incidente tomava proporções maiores, embora não se soubesse do que realmente se tratava. O avião de Meireles decolava em Assunção, rumo a Foz, enquanto a torre de controle avisava que o OVNI estava longe, embora estivesse cada vez mais próximo. E aí subimos mais alto do que a altitude normal, subimos para 37 mil metros. O OVNI tinha voltado e dessa vez estava ainda mais próximo ao avião que realizava as delicadas manobras de decolagem. Ele estava mais ou menos nessa altura. Nivelamos, ele ficou à nossa direita. E aí eu não estava operando mais o avião. E eu me abaixei e observei o parabrisa, justamente para comparar a velocidade dele. Pareceu que ele estava acompanhando o avião, porque ele ficou vários minutos com a mesma distância entre o limite do parabrisa e o espaço. Hava uma certa distância. E nós atingimos a velocidade de cruzeiro. Estava pareio. Então, a meu ver, ele estava acompanhando o avião. O avião se aproximava do objeto, enquanto o comandante Meireles estava prestes a viver o fato mais estranho de toda a sua carreira aeronáutica. Em 22 de agosto de 1985, um estranho episódio colocou em alerta a tripulação de dezenas de aviões que sobrevoavam a área de Foz do Iguaçu, na fronteira entre a Argentina e Brasil. E as torres de controle de três países da região. Exatamente quando ele pareceu estar voando na mesma velocidade do avião, então aí acreditei que não era mais balão, que era um objeto mesmo. Ele estava com uma velocidade mais ou menos de 850 quilômetros por hora. O objeto voava cada vez mais rápido, acompanhando o avião. Nem a torre de controle, nem a tripulação sabiam o que fazer. Até eu discutir com o histórico, eu digo, não, mas não pode ser, ele está acompanhando o avião. Nós tivemos uns bons 15, 20 minutos, e que ele estava um pouco à frente do avião. Até que depois começou a ficar para trás. E ficar para trás. E foi, parece que foi diminuindo de velocidade. Mas muito lentamente. Aí nós perdemos contato com ele. Após o desaparecimento do objeto, apesar das provas, a tripulação tomou uma decisão, buscando se proteger. A gente silenciou, porque, inclusive, a pedido do próprio comandante, ele achava, ou eu creio que ele procurava se convencer, que o objeto era um balão-sonda. Agora, o pessoal da Transbrasil, que era outra companhia que não existe mais, me disse que tentavam se aproximar e parecia que o objeto fazia evasivas. Eu lecionei, teoricamente, a aerodinâmica e a navegação aérea. E, principalmente, a aerodinâmica, que eu friso nos três princípios de voo. Quando um objeto parece não obedecer nenhum dos três princípios, ele não é tecnologia nossa. No mundo todo, as histórias de OVNIs vistos por tripulações da aeronáutica civil e militar se repetem. Histórias surpreendentes que deixam testemunhas especialistas e qualificadas sem palavras nem explicações. Estamos diante da prova mais contundente de existência de vida em outros planetas? Ou existe uma série de fenômenos para os quais a ciência não consegue dar explicação? Sem nenhuma dúvida, histórias de testemunhas confiáveis colocam à prova muitas explicações científicas. Fenômenos que são vistos do céu e da Terra por pessoas experientes e valendo-se de ferramentas específicas. Mas o que essas histórias sobre fenômenos OVNIs querem dizer? Seriam a chave para revelar a existência de vida inteligente fora do planeta Terra? Para mim, há provas contundentes da presença de OVNIs, que são detectadas por radar. As imagens não identificadas e com velocidade que nenhum dos nossos aviões são capazes de alcançar, as manobras imprevisíveis, frequências de pouco alcance, aumentar velocidade, desacelerar, voar para trás. Se há alguém mais capacitado em nosso planeta a definir isso, são certamente aquelas pessoas que lidam com o meio aeronáutico, que já são experientes na observação do céu. O que leva os pilotos a confirmarem que é uma tecnologia além do que conhecemos, o principal fator é o que eles descrevem como manobra impossível. Os pilotos que foram testemunhas do fenômeno, desde a década de 50, já 60 e 70, eles relatam o mesmo. São manobras que não podem ser consideradas por nenhuma tecnologia atual. A questão é saber quando as testemunhas falam, bom, essa tecnologia não está só 10 ou 15 anos à frente, está centenas de anos à frente. Os relatos desses pilotos são exatamente os mesmos relatos da década de 40 e 50. Tal preocupação já foi revelada pelo dossiê Cometa, um relatório sobre OVNIs que o Ministério de Defesa da França criou e foi divulgado em 1995. Ele cita claramente que o encobrimento por parte do Pentágono vai continuar. Existe um tempo de duração que uma arma pode permanecer em segredo até um limite. Depois disso, todos ficam conhecendo. Os casos aeronáuticos oferecem isso, nos dão a possibilidade de entender melhor esse fenômeno. Viver, inclusive, que as capacidades tecnológicas dos UFOs estão muito acima daquilo que nós podemos supor. As histórias que envolvem testemunhas confiáveis constituem um dos maiores mistérios em torno do fenômeno OVNI. Como interpretar esses relatos? Seriam a prova final de que já recebemos a visita de outras civilizações? Algum dia o homem conseguirá dar uma resposta para esse mistério?